Maravilhosa, Lola Melnick, mais uma vez aqui no Programa Acesso. Como é pra você participar dessa celebração, que é uma festa solidária, e poder anunciar tantos nomes legais aí pro público? Olha, eu vou te falar uma coisa. É tão importante pra mim que eu desmarco todos os compromissos. Eu tinha um compromisso fora do Brasil e eu acabei desmarcando ele, só pra ficar aqui, só pra estar aqui, porque pra mim é extremamente importante. Primeiro que é, realmente, é um show de solidariedade. Imagina só um evento com tantos nomes importantes, com tantos artistas importantes, sabe o que é a coisa mais bonita? Ver os nossos ouvintes, ver os nossos espectadores tão felizes, com esses rostinhos felizes, com esses olhinhos brilhando, querendo tirar foto, essa emoção, um domingo à tarde, gente, é tão bonito. Então, vamos falar da carreira, como tá a Ratinho, como tá a rádio? A rádio tá a todo vapor, né? Vocês já sabem que eu tô aqui, eu já tô com dois pirâmides de rádio aqui, a gente tá na FM, a gente tá na AM, e eu amo o meu Mulher de Vanguarda, né, porque me representa. Ela veio pra ficar, ela é diferente. O lado irreverente da mulher do outro lado do mundo. Começa agora, Mulher de Vanguarda. E o Ratinho, como sempre, 10 mil, toda segunda-feira, você já sabe, né, Ratinho é uma figura, você já conhece ele, você sabe que é uma pessoa sensacional, quer trabalhar com ele, também é um prazer. Você quer que eu fique? Fico? 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 Tem jeito, Ratinho, eu vou ter que ficar. Boas festas pra você, que o seu Natal seja maravilhoso, e que 2020 seja repleto de realizações e conquistas. Ai, muito obrigada, e a única coisa que eu peço pro meu Natal, é um presente só, sabe qual é? Qual é? Um sistema nervoso novo. Obrigado, Lola. Obrigado, Lola.